Galera, hoje eu vou pregar uma peça no doutor, ele tá ali atrás esperando a gente, eu falei que ia cagar, que eu tava com muita dor de barriga Bom galera, ontem ele fez uma dancinha bem sensual e nós gravamos tudo e hoje eu vou trollar ele falando que tem uma gatona querendo encontrar ele por causa da dancinha sensual Eu quero ver como ele vai ficar, ele vai ficar muito, muito, muito oriçado e querendo encontrar, depois eu vou falar que é uma trollagem e eu tenho certeza que ele vai ficar bem triste Porque vocês sabem que o doutor é meio taradão né, esse doutor já tem 352 anos, mas é bem taradão né Calvinho É Tá galera, vamos lá, bom galera, olha só, se vocês querem ver essa pegadinha com o doutor, não esquece de se inscrever no canal nesse exato momento Deixar o gostei nesse vídeo, porque a lua assustadora está olhando direto nos seus olhos Se você não deixar o like agora, vai aparecer uma lua assustadora na hora que você vai dormindo Então, deixa o like Tá Calvinho, olha só, vamos lá trollar o doutor Vamos Ei doutor, ô doutor Nossa, ai que dor de barriga, já passou doutor, melhorei agora Nossa doutor, você tem que ver ali, eu caguei um monte, parecia uma montanha Nossa, que louco, nem quero saber Doutor, nossa tem uma coisa muito legal pra te falar, eu tenho certeza que você vai gostar muito, muito, muito O que? Se liga só doutor, olha só, ontem você não fez uma dancinha sensual no vídeo? Sim Então, eu já editei, postei no YouTube, teve um monte de comentário Só que teve uma gatona que pediu o seu telefone e quer se encontrar com o senhor O que? Sério? Nossa doutor, ela é muito gata, ela parece uma modelo, sabe daquelas que eu... Falei, falei que a minha dancinha funcionava, não falei? Ê doutor, e aí imagina agora se ela vê você com esse óculos aí Eu sou irresistível Meu Deus Grava aí, grava aí pra ela Ô gatinha Vai, 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 fala Gatinha, 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 pode pegar o meu número que a gente vai se encontrar Ê doutor, hein? Doutor, ela é muito gata, parece aquelas modelos de TV, sabia? Opa! Nossa, para de babar doutor, que coisa feia Bom, doutor, hoje você precisa falar pra gente a missão Qual é a missão de hoje? É, 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 é... Vai, vai doutor, para, esquece a mulher, depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Tá bom, tá bom, vai Vai A missão de hoje, vocês vão até aquela casa ali, ó Tá vendo aquela casa ali na frente? Tô vendo Nós mandamos um agente lá para verificar e ele não voltou até hoje Sério? Sim, vocês precisam entrar lá e ver o que aconteceu com ele Ah, tá, então não é nada a ver com entidade sobrenatural, só para a gente verificar lá, né? Sim Ah, tá ok, então Então, beleza, então nós vamos, doutor Quer o vinho? Vamos lá? Vamos Deixa eu pegar minha armadura aqui É verdade, doutor, você pegou minha armadura e falou que ia me dar outra, cadê? Ah, é verdade Tava esquecendo Tá Doutor Que que é essa aí? Mochila? Deixa eu pegar ela aqui Essa pra você Oh, doutor, tô muito ansioso pra ver a nossa nova armadura Peraí, doutor, eu já conheço a armadura aqui, ela não é muito boa, não Deixa eu ver Vamos ver Ah Que isso, doutor? Que armadura é essa? Tô toda encantada Doutor Tá achando que eu sou pouca bosta, é? É verdade, doutor, você é muita bosta, né? Ah Pegadinha do malandro Tô brincando, doutor, você não é muita bosta, não Você é pouquinha bosta mesmo Que? Pegadinha do malandro Calma, doutor, tô gravando aqui, ó Pra as gatinhas verem que você é engraçado, tá vendo? Você acha que as gatinhas vão gostar do que eu ser chamada de pouca bosta? Não, é porque se elas achavam Eu sou um cara muito inteligente, gatinha Eu sou um cara muito inteligente É, e se elas acharem você engraçado também Elas vão querer mais e mais e mais ficar com você, doutor Imagina só Sim, mas eu sou engraçado o tempo todo Ah, entendi, doutor, você é muito engraçado mesmo Esse é o meu charme Doutor, olha só, mostra o seu charme Abaça um pouquinho a cabeça Olha a carequinha do doutor Carequinha do doutor Eu não sou a carequinha, rapaz Tá, peraí Doutor, tá bom Deixa eu colocar aqui minha armadura Porque ela parece ser muito forte Deixa eu colocar Nossa, até a jackpack está encantada Olha isso Tá muito legal Arma nova Doutor, quero muito testar Isso aqui tá forte? Sim, tá muito forte Eu sou muito eficiente Ah, doutor Você acha isso mesmo? É claro que eu sou Tá bom Olha só Agora deixa eu colocar a minha jackpack nova E deixa eu colocar Peraí, doutor E esse capacete aqui? Não tá encaixando, não? Ah, isso daí é pra você usar só mulheres que tem gases Ah, então eu tenho que tirar a branca e usar quando tiver gás? Isso Ah, entendi Então, por enquanto eu posso usar esse aqui, né? Isso Tá Mas, doutor, por que você não fez uma nova dessas aqui também, mano? No momento não deu Ah, quem acabou de falar que é muito eficiente, hein? Ah, mas vocês me dão muito trabalho Que... Dá trabalho o quê, doutor? A gente é muito legal É assim que você fala com o doutor, viu? O que foi, Calvinho? Eu tô falando... Eu sou legal Doutor, fala aí Eu não sou legal Olha a câmera Vocês são muito legal É, viu, Calvinho? A gente é muito legal Mas ele fala mal educado Eu não falei mal educado Eu sou muito mal educado Doutor Meu inscrito tá triste com você, ó Não, ninguém tá triste, não Oi Quem é mal educado, doutor? Ninguém é mal educado Eu sou legal, doutor Vocês são muito legais Nenhum, Calvinho Eu sou muito legal Eu também sou muito legal Tá, doutor Vamos lá, vamos lá Acabou de ver a posição Ok, agora vamos lá Vamos lá ver se a gente já volta, doutor Tá bom Nossa, que rápido Nossa, eu tô muito rápido com isso aqui Eu tô muito rápido Eita Uou Uou Peraí, peraí, Calvinho Quê? Peraí Olha isso aqui Galera do céu Tá, vamos entrar aqui Dá licença, gente Meu Deus do céu O guarda tá aqui morto Colocaram ele numa carroça Tá bom, tá bom Talvez Talvez ele tenha As pessoas tenham encontrado o corpo dele em algum lugar E trouxeram pra cá, né, Calvinho? Sim Não vamos pensar a coisa mal aqui dos moradores dessa casa Olá, gente Eita Você fez isso? Sei lá A porta tá muito... Que é o Vinho? Que isso? Tem um cara aqui É um cara robótico Olha isso Ele... A metade da cabeça dele é um zumbi É um pigman, na verdade É... É um pigman? É um pigman de branco e... Parece mais um zumbi, mas tudo bem Olha só, Calvinho Tem uns porquinhos estranhos aqui Olha isso E ele é brilhante Presta atenção nisso Olha o chão Cheio de sangue Calvinho Presta atenção Come maçã E anda com essa arma na mão, beleza? Tá Vamos dar uma olhada aqui Porque essa casa é meio estranha Ninguém apareceu pra atender a porta Ok, vamos dar uma olhada Oi de casa Dá licença A porta... A porta tava quebrada Não sei o que aconteceu A gente tá entrando Ninguém atendeu a gente Olá Oi Oi Tudo bem? Olá É... O nosso... O nosso amigo tá morto ali na frente O que trabalha com a gente É um guarda Amor Eita Amor Nossa senhora Eles chegaram Finalmente Esperávamos tantos por esse momento Como assim esperávamos por esse momento? E o nosso amigo lá fora Para de bater Que isso? Olha, a gente veio em paz Não viemos aqui pra brigar, ouviu? Dá licença Ai, caramba Olha só A gente não quer machucar vocês Tá, Calvinho Vem pra cá Vem pra cá Rápido, rápido, rápido Rápido Ai, cadê o Calvinho? Calvinho Entra Fecha Olha só Estamos armados E se vocês entrarem aqui Nós iremos atirar na cabeça de vocês Ouviu? Então não entrem aqui Por que vocês querem nos matar? Vocês mataram nossos filhos O que? Matamos os seus filhos? Você tá doidona, mulher? Não fizemos nada? Não matamos ninguém? Não relamos a mão de porquinho? Você tá doida? Como não? Os três porquinhos que moravam perto da casa de vocês O que? Calvinho, vem aqui Vem aqui Você lembra dos três porquinhos que a gente salvou do lobo mal? E eles eram bonzinhos Depois eles ficaram do mal E roubaram nossa casa A gente sequestraram você E depois a gente teve que matar eles? Sim Meu Deus Era um filho deles Tá bom É, senhora Eu posso explicar Aconteceu uma coisa estranha Olha só Seus três filhos moravam lá em frente da nossa casa antiga E eles estavam sendo atacados por lobo mal Aí nós salvamos ele Só que depois ele invadiu a minha casa Pegou minhas coisas E sequestrou o calvinho E eles ficaram do mal Eles foram possuídos Aí a gente teve que matar eles Não interessa Nós também fomos possuídos E agora você vai morrer Ai meu Deus do céu Pera aí Como assim? Eu pensei que esses possuídos Não sabiam que eles eram possuídos Então, calvinho Você trouxe cápsula da alma? Não Eu também não Então não vamos conseguir capturá-los Então o único jeito É matar eles Antes que eles matem a gente Olha só Prestem atenção É Vamos matar vocês Caracas, calvinho Ai caramba Eles são fortes demais Que isso? É uma porrada Ai meu Deus Calvinho, come a maçã Que eles são fortes demais Que isso? Ai Meu Deus do céu Que isso? Nossa Doutor Ai A gente acabou entrando Num lugar amaldiçoado Cadê eles, calvinho? Não vamos deixar de escapar Porque eu tô vendo que eles Matam muitas pessoas Matei um, calvinho Matei um Ai Correu Correu Subiu, calvinho Caramba Tá 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 Falta mais um Ai meu Deus do céu Nossa Essa bala Que eu vim Ai Não inimigo Que eu vim Pelo amor de Deus Essa arma é muito forte Cuidado 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 Que isso? Ela é muito rápida É um ser sobrenatural mesmo Calma 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 Eu fico preso em algum lugar Ai Não Ui Exatamente Faz muito tempo Né, calvinho Eu acho que eles estavam Planejando uma vingança Porque Você viu o que ela falou? Ah No começo Você viu o que ela falou Que finalmente a gente chegou E atraiu a gente Sei lá o que ela tava falando Não tava falando nada com nada Não tava entendendo Mas agora eu entendi Eles atraíram a gente aqui Mataram o nosso amigo A gente que tá lá fora Só pra gente vir aqui E eles tentaram Pra eles matarem a gente Era uma armadilha, calvinho Meu Deus Tá, vamos tentar Encontrar alguma coisa aqui Pra gente mostrar pro doutor Tem um quarto aqui, calvinho Ih Esse quarto é meio estranho Qual? Vem cá, calvinho Vem cá, vem cá, vem cá Cadê você? Aqui no quarto No quarto? Isso Tá, procurei, calvinho Peraí, tem alguma coisa aqui Mapa do tesouro Tá bom Tem um livro aqui também Cadê? Tô aqui em cima, calvinho Eu encontrei um livro aqui Tá, aqui não tem nada Só tinha um mapa do tesouro E tinha um... Uma cadeira Que estranho Cuidado, calvinho Tá, vamos descer Vamos descer que não tem nada Tem livro aqui Ah, tem escrito uma coisa aqui Aqui você nada encontrará 96 pessoas já tentaram E não conseguiram Mesmo que venham mais 64 Vocês não conseguirão Mesmo que vocês me matem Com um exército de 376 soldados Se você não decifrar o enigma Na dúvida morrerás Meu Deus Não entendi nada, calvinho Você entendeu alguma coisa? Não Tá, vamos levar pro doutor Porque o doutor é inteligente, né? Ele tem aquela carequinha dele lá É... Aquele jeitinho Tarado dele, né? Que é um tarado Mas ele é inteligente, né? Sim Então tá, vamos lá levar pro doutor Porque só o doutor Pra desvendar o que é esse aqui Tô vendo a careca do doutor daqui Olha só, tá até brilhando Ê, doutor, hein? Chegamos Ô, ô, ô Aterrissando Cuidado, doutor Olha só, sou um bom motorista Vou aterrissar na sua careca Ô, doutor, fica parado Eu queria aterrissar na sua careca E o guarda, cadê? Doutor, preciso falar uma coisa Muito triste pra você E dessa vez não é brincadeira O quê? O guarda Ele casou E agora tem três filhinhos Tô morando naquela casa Ele não quer mais trabalhar pra você Como assim? É sério Tá maluco? Vambora, então Vambora, doutor Eu ouvi tiros Tá bom, doutor, tô brincando, é um pouco triste Infelizmente, o guarda tá morto Como que você brinca com uma coisa dessa? Desculpa, doutor Mas olha só, aconteceu algo muito bizarro Lá dentro, tinha um casal de porcos, né, Kelvinho? Sim E esse casal de porcos Era pai dos três porquinhos Você conhece os três porquinhos? Já ouvi falar Você lembra da história? Como que é a história? Do lobo maior e dos três porquinhos, eu lembro Exatamente esse, doutor Você é muito inteligente, então Eles moravam perto da nossa casa E um certo dia, o lobo mau Encontraram ele novamente, na verdade O lobo mau fez uma armadilha e prendeu eles E eles estavam lá, presos Aí a gente encontrou eles e acabamos Soltando e matando o lobo mau Eles ficaram tudo de boa, mas aí Veio a lua assustadora E aí eles acabaram ficando Do mal, e sequestraram Kelvinho, e a gente matou eles Só que a história não para por aí Porque a história recomeçou aqui Lá dentro daquela casa Tinha dois porcos Os dois porquinhos eram O pai dos três porquinhos Que tentaram nos matar O quê? Sim, eles Eles sequestraram o guarda Mataram o guarda Só para atrair a gente Para uma armadilha e matar a gente Você acredita nisso? Não acredito nisso Ih, doutor, a gente não conseguiu capturar eles Porque não tinha cápsula da alma Então a gente teve que matar Porque eles estavam tentando nos matar Só que lá dentro A gente encontrou esse livro estranho aqui E está escrito em códigos Eu não sei, não entendi nada Eu li isso aí, mas é que... Eu sou inteligente, doutor Mas é que... Eu não sei, não entendi O senhor entende alguma coisa Que está escrito aí? Vocês são muito burros mesmo, né? Isso aqui é um enigma O senhor também chama de burro? É isso? É claro Como que vocês não leram isso E não souberam da mesma hora? Tá, é um enigma Então tá E o que significa isso? Eu não sei Vou ter que levar para a inteligência É o que eu vim O xingou de burro e não sabe Vai ter que levar para a inteligência Ai, seu burro Mas eu não sei também Eu vou levar para a inteligência Ai, 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 ai Tá, doutor, vamos embora? Para! Tá bom, desculpa, gente Vamos embora? Tô cada vez gostando mais de você, Kelvin Ah, tá Ninguém gosta de mim? Tá bom, tô triste, então Vambora Vambora, vambora Quer sair daí? Tá bom, doutor Pode entrar, vai Bora Ô, doutor Você gosta de mim? Gosto, gosto Vai, agora eu entrei Tá bom Um, dois, três e Nossa, galera Mais uma coisa bizarra aconteceu aqui No próximo vídeo Eu vou gravar tudo para vocês, beleza? Ui Tchau, 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 tchau E aí